A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Oh, você é um... Eu sou um partido, mas você é um... Então você é um... Um , um, 3, 1... Oh, acho que sim, vamos lá com ele Oh, dada... Vamos lá... Oh, meu, 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 meu Vamos alentrar o meu... Vamos alentrar o meu... Vamos alentrar o meu... Eu vou tirar o que eu vou tirar. Você pode me dar outra salada? Ok, isso eu vou tirar. Obrigado. Era com um pouco de hielo a coca. Um pouco de hielo. 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 Ok, eu vou tirar o hielo. Ration Rite é na sua parte. NaUNA! I já rute é na sua parte. Na humanidade é na sua parte. NaNASNMin, na sua parte Na carteira está na sua parte. Naманha, na sua parte. Isso é incrível, isso é na sua parte. o 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 o! Today, it's a vlog of McDonald's and me and the car now, oh, it's very cool, right? Olha aqui, P68 noodles, three meals, e ploom, e ploom. I'm probably gonna get copyrighted, guys, so... Isso vai ser muito legal. Eu sei, eu não sei. Eu vou falar, Oh meu Deus, bro. Por você? Sexticitos patinhos, como os tragos crispy, fajitas de pollo ou enchiladas callejeras. Que vayas.